A defesa do cantor de pagode acusado de bater na ex-companheira rebateu as acusações realizadas pela nutricionista Digital Influencer Segundo ele, Larissa Almeida se precipitou ao expor o fato nas redes sociais A moça fez uma publicidade exacerbada, inclusive colocando fotos de supostas agressões Então isso aí tomou uma proporção gigantesca Então não se sabe até que ponto a moça, a suposta vítima, se utiliza disso como forma de autopromover-se Hoje em dia, sabe-se que tem-se a profissão de blogueiro, blogueira Ou como forma de, de fato, defender a causa Eu prefiro acreditar que ela tem intenção de defender a causa O caso veio à tona na semana passada A Digital Influencer acusa o ex-companheiro com quem teve um relacionamento de nove meses de agredi-la O advogado do suspeito disse que, segundo o cliente dele, Larissa era ciumenta pelo fato do rapaz ser cantor de pagode Houveram idas e vindas e o fato de ser cantor de banda de pagode, bem renomada aqui em Pernambuco Fazia com que a Larissa tivesse bastante ciúme Inclusive existem inúmeras conversas de WhatsApp que a posteriori vão ser levadas ao processo Que demonstram a personalidade da Larissa O suspeito já prestou depoimento na delegacia de Rio Doce A polícia recolherá informações para encaminhar o inquérito policial à justiça Já a defesa do cantor vai levar todas as provas possíveis para garantir a inocência do músico Estamos em uma fase prematura, para se falar, uma possibilidade de um processamento pelo delito de calúnia A princípio vamos aguardar a denúncia ministerial e vamos apresentar todo o conteúdo probatório que temos E que irá colidir frontalmente com as alegações da Larissa Aurão Skirk using Pernambuco O RADav Scrant dito O RA Xue O RAض O RA inherent ADRÍ O RADIO O RADIO O RADIO A CIDADE NO BRASIL